Oi galera, pra quem pensa que o garimpo é fácil, não é fácil não, aqui ó O garimpo do Araricuera na garganta do diabo aqui, ó, subindo Canoa quase seca pra poder subir Você aí que gosta aí de vídeos do garimpo aí, se inscreve no meu canal, né? Dá uma força aí Olha como vida de garimpeiro aqui também não é fácil Os pilotos são bons também, proeiro bom Mesmo assim, muita dificuldade, ia puxando a corda ainda Botosão 75 Mas falta água na hélice, tá muito seco, né? Ele engasga O pilotos aí conseguiu aí Entendeu? Tchau